olá pessoal Dete aqui seja bem-vindo à segunda edição de jogando os clássicos para hoje eu tenho um jogo muito especial para si um jogo que marcou a minha infância e creio que de muitos angolanos e de muitas pessoas deste planeta terra esse jogo quando eu era criança chamava de vamos a isto batal city mais conhecido por tanque este era um jogo de estratégia que eu jogava com os meus amigos e é muito divertido vamos a isso defender a águia contra tanques E aí é isso é uma das minhas coisas antes de aguentar mesmo aí o bônus é isso é um jogo melhor jogando dois passei bem este jogo basicamente é assim a pessoa joga defende a sua águia contra ataques e passa de os estágios vai evoluindo e eu não vou fazer esse vídeo muito extenso só para ter uma ideia de E aí o que é que são os tanques mais chatos e aí o que é que eu tô com a águia e aí o que é que eu tô jogando dois jogando a dois o chefe defesa então o que é que eu tô falando E assim passei mais um estágio. Pois é, este é um jogo extremamente simples e viciante. Vamos a isto. E aí? 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 E aí?